Vamos para a coisa que tem de ser, ou de ser? Quando estás, minha irmã, te querias e me acordabas E a vida sonia, serás o creio para mim Te fuiste, me deixaste, me bajaste E me olvide, he Minha, 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 Me, Minha Minha, 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 Minha de sabor Sambha, cebolla, cinza, mi limão Oh, de止 spese, poema, monomia Sofro sim, extrañando-te, amorando-te, recordando-te Esta vida, essa minha cebolla, fiz a minha vida Onde estás e me amabas? Desde dias e me aborabas E na vida sabia ser esa con crema e grima Tu me fuiste, me deixaste, me mataste e me olvidaste E na vida repetidamente cambiou de sabor Sal de acebolla, sin sal de limón Todas as tristezas em meu coração Sofro sim, extrañando-te, amorando-te, recordando-te Esta vida, essa minha cebolla, fiz a minha vida Esta vida, essa minha cebolla, fiz a minha vida